Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Erika e hoje eu vou mandar mais uma música pra vocês, tá? Hoje eu vou gravar. Estaca Zero do Luan Santana, tá certo? E esse eu quero dedicar pra todos vocês que acompanham o meu trabalho, tá bom? Beijo enorme, quem quiser me acompanhar lá no Facebook, tá certo? É Maria Erika. E na minha fanpage também, fanpage, fanpage, sei lá, um negócio assim. Maria Erika Caçunha do Arrocha, tá certo? Me segue lá, tá bom? Curte minha página lá, tá bom? E vamos lá. Música 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 Música